Oi, Nis! Meu nome é Victor Drummond e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é um vídeo super legal e eu estou super animado porque hoje é a minha primeira vez em uma parada LGBTQAQ+, fora do Brasil! Muito animada! Ano passado eu fui na parada LGBTQAQ+, lá no Brasil, e foi muito divertido, foi muito legal. E depois de um ano estou aqui em Londres e vou conhecer uma das maiores e mais famosas festas celebrativas do orgulho. Então estou muito feliz, eu acabei de chegar aqui, eu acho que vocês já estão escutando um pouquinho do Tuts, Tuts, Tuts. Eu marquei de encontrar algumas amigas, então vou esperar elas chegarem, aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, é muito diferente, pelo que eu já vi é muito diferente, as pessoas aqui são muito diferentes. Gente, é muito homem-gato. E é isso, irmãs, espero que vocês gostem do vlog e acompanhem e se divertam muito aqui comigo, tá bom? Que susto! Londres está um caos, tem muita gente aqui. O desfile da parada fica ali, ó. Eu vou ir lá pra mostrar pra vocês, enquanto as minhas amigas não chegam. Hoje está um tempo um pouco mais fechado, normalmente os dias aqui são sempre ensolorados, até porque a gente está no verão. Mas hoje não está assim, mas também não está aquele frio apocalíptico. Irmãs, vou subir aqui, ó, vou tentar subir, né? Ai, meu Deus. Ó, tá tendo desfile mesmo! Me emocionei! Ai, tô muito feliz! Ai, não era pra eu chorar, não era de felicidade! Olha que lindo! Olha que lindo! Ó, tô muito especial em estar aqui. Enfim, aqui acontecem os desfiles. Como se fosse no Brasil, não tem os desfiles onde os artistas ficam em cima dos carros, cantando. Aqui são desfiles específicos. Então, por exemplo, esse daqui é o desfile do pessoal da saúde. É como se fossem os enfermeiros, médicos, enfim. Aí é o carro deles. Aí todo mundo vai passando aqui com os seus carros de determinadas áreas, mostrando que estão a favor, que apoiam a causa. Então é muito legal, muito bonito. Oi, tá lotado! Daqui até lá, que gostei, né? Ó, os direitos autorais! Ó, os direitos autorais! Ó, e pra você tá desfilando ali dentro, você tem que comprar um ingresso. Não é gratuito. É gratuito pra você assistir. Mas pra você desfilar, não. E eu não consigo parar de chorar. Muito legal, muito bonito. E você é diferente no Brasil também. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. É muito especial. Muito especial. Olha, esse carro é sobre a concentração do teste e tratamento do HIV. Legal! Que legal! A Pabllo Vittar. A Pabllo Vittar de Londres. Linda! Bem madame. Uma coisa que eu tô observando aqui, que é muito diferente do Brasil também, é que tem muita criança trans. Muita, 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 muita mesmo. Você olha, você vê. E estão com as famílias, com as mães. Aí eu falo, com vontade de chorar. Estão com as famílias, com as mães, com os pais. Eu acho isso tão bonito. O quanto aqui as pessoas, as famílias, o país, ele acolhe as pessoas da comunidade LGBT, que é a Pemais, sabe? É muito bonito de ver isso. Me emociona muito, porque no Brasil eu não tive isso. E é tão bonito! Tô apaixonada completamente, meu Deus. Irmã, até dos cachorros, irmã. Até os cachorros, irmã. Até o pessoal dos cachorros. O carro da Microsoft. Eles estão carregando um carro de flores ali. Olha que lindo! Olha ali! Que louco! Olha que legal! É oficial da realeza, olha. Da rainha, do rei. Que legal! Que legal! Sincronizados! Aqui deve ser a marinha. Aqui deve ser a marinha. Muito legal, muito, muito, muito legal. Aqui eles de fato apoiam, apoiam aqui da aeronáutica. Ó, e esses aqui são as pessoas que são LGBT, do exército, da aeronáutica, da marinha. Olha, que legal, olha, que lindo. O que vocês estão jogando, meu Deus? É de comer, é de beber? Ah não, é só um balão. É o carro, meu Deus. É o carro, meu Deus. Olha, pelo que eu entendi, na Uganda, ser homossexual é crime. Olha, eles estão aqui pra dizer que não, não é crime, não é errado ser quem você é. Que lindo! Não, não, não. Não? Vamos encontrar a chubá-chubá-chubá. Ah! Diga oi, Nins! Oi, Nins! Diga oi, Nins! Oi, Nins! Encontrei minhas amigas. A gente tava assistindo ali um pouquinho de estilha, agora a gente vai visitar. Querem ir atrás de macho, aquela mexilha. Nunca com ninguém. Mas eu quero ir ver. Aí aqui é meio que desfile mesmo. Aí lá na frente, bem na região central, é onde o que que acontece. É onde tem beijo na boca, onde tem putaria, é onde tem balada, é onde tem comida, é onde tem. Lindo! Lindo! O sol até apareceu, irmã! Muita gente, nossa! Tem que ver, né? O cara ali, ó, falando que não é certo ter pride, que isso é pecado. Ah, que absurdo! Não tem o que fazer. Aí o povo tá tudo ali, vão bater de onde que eu quero. Viemos aqui em um bar, no qual o banheiro. Aí as minhas amigas já disseram que vão parar aqui pra tomar um drink. Eu não vou beber. Primeiro que eu não gosto do álcool. E aqui eles têm muita cultura de beber cerveja, ó. E também que eu não quero gastar. Mas olha, o bar está lotado! Lotado! Olha esse homem que lindo, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! oud o chão, meu Deus do céu, minha irmã em A gente que é do Brasil, a gente é tão acostumado com a bacharia Que quando você vai pro lugar onde não tem bacharia, você acha estranho Mas é muito legal, é muito diferente Gente, todo mundo que tá aqui tá muito feliz em estar aqui Dá pra ver que as pessoas aqui, elas celebram com muita vontade, sabe? E eu acho isso muito bonito, porque é muito diferente do nosso país Infelizmente, tem muita gente que se aproveita disso no nosso país Pra conseguir fama, pra conseguir status, pra conseguir números E aqui não, aqui todo mundo que tá aqui, todo mundo que curte Está aqui pra realmente curtir, pra celebrar E isso pra mim é muito legal Um homem sem roupa, vem cá Beautiful Desfile já tá terminando agora Só que quando o desfile acaba, aqui tem bastante pubs Principalmente pubs LGBTQIA+, Às vezes eu me perco falando Enfim, nós estamos vindo aqui pra um bairro que é o Sorro Que é um bairro mega famoso Por ter vários pubs, vários restaurantes Aí talvez a gente vá comer alguma coisa Ou vá em algum bar Queria muito ir em um bar gay Porque deve ser bem diferente pra mostrar pra vocês Mas eu não sei se a gente vai conseguir ir Tudo aqui ainda tá muito cheio Mas não se iguala ao Brasil O Brasil é muita gente Em todos os lugares Nossa, meu Deus Aqui você consegue andar Aqui você consegue ficar do seu celular na mão Eu não vi nenhuma briga, não vi nenhum assalto Não vi nada Sabe padrão? Então, esse é o padrão Viemos aqui em um restaurante de comida É China ou Japão? Tauan Tauan? É, é de comida tailandesa Primeira vez que eu vim num restaurante de comida tailandesa Eu sei isso Por por malada Por por malada Por por malada Por malada Malada Ok, esse é o não Ah, tá cute So cute Ah, tá cute Ai, tá cute Ó, aí aqui Eles colocam nesse saquinho Esse negócio aqui, ó É tipo um É tipo não É um Pra você comer Não se sujar Oh my god What is this You have to choose your soup And there's a spicy soup Cordy soup And sour soup And tomato soup And then you choose the meat Olha, tentei escolher aqui o meu Baseado no que ela me falou Em inglês Eu acho que eu entendi um pouco Agora se chegar algo que eu não gostar O Pau vai comer Ah 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 Acabamos de sair do restaurante Estou extremamente satisfeito Meu cartão não passou Ui Eu tentei fazer uma transferência Do meu cartão brasileiro Pro meu cartão internacional Aí eu consegui fazer Só que não cai de final de semana Só vai cair segunda-feira Olha que revolta Ai, minha amiga tinha Ela me emprestou Mas em casa eu tenho Dinheiro de papel Aí amanhã eu dou pra ela Também a gente vai sair Enfim As ruas aqui estão lotadas O desfile já terminou A parada já terminou Agora as pessoas estão Meio dispersas Estão em bares Estão em clubs Enchendo o cu de cachaça, né Porque é o que tem que fazer agora Ó Ó Dá até briga Por causa do cachaça, ó Isso é doce? É As meninas querem comer Doce aqui nesse lugar É tipo uma panqueca Ó Que bonito É tudo doce Estamos chegando agora Onde o pessoal tá bebendo Nossa, tá um cheiro Parece a Praça da Fé aqui Porque aqui tem vários banheiros químicos Parece a Praça da Fé Aqui tá um cheiro de sushi forte Aqui tem muitos pubs e bares gays Então só tem gay aqui, ó Gay bêbado Nossa, tem gay bêbado E a Kishi? Say hi, Kishi Olha Come on, Kitty Nossa, que lindo Vou mostrando pra vocês Como se estivessem aqui Let's go Sorry Oh my god Kitty Kitty Olha Vamos aqui em um bar Olha a estética do bar Que bonita Pera aí Nossa, já vi um macho lindo ali Super diferente Meio dark Gostei aqui Gostei bastante Hi, Lil Come on, come on Say hi, Lil Say hi, Lil Say, Lil Come on Bolo com werden aqui O bolo com werden O de no vincent Não dá O de no vincent Tchau, tchau, tchau